Olha o beijo Olha o beijo Olha o beijo Olha o beijo Você quer privacidade Fica solteira Eu pego tudo e olho tudo Mas você está se achando Porque eu Peguei seu celular e coloquei aqui do meu lado Porque você ontem Jogando à noite Dormiu E deixou seu celular por baixo de você E eu tirei seu celular Mentira Mentira Você não colocou Eu coloquei Eu juro Eu voto Você não colocou seu celular lá Agora você está falando que eu estava pegando seu celular Para olhar suas coisas E mesmo se fosse eu pego mesmo Mentira Coitado Atualizando vocês aqui Gente Estou tossindo bastante ainda Essa noite eu tive febre Ai eu tomei um heladinho Acordei melhor Porém não estou com aquela sensação de Moleza Sabe Não estou Graças a Deus Porém tossindo bastante E com a cabeça um pouquinho doendo Ai ai Né As gripe é assim gente Demora Mas também Quando eu gripo Rapaz Sai de baixo Pode tomar o remédio que for Que Sabe Não sei Mas se eu continuar assim Com essas recaídas De Sabe Uma hora Você está boa Toda hora eu estou ruim Eu vou ter que ir ao médico Gente Se precisar Tomar até uma bezeta Silva Ó E eu estou gripada desse jeito Gente Por que Caruque Porque eu tomei banho quente Né E tipo Meu cabelo Eu fui dormir Com ele meio molhado Com ele meio molhado Não estava tipo Mais para seco Do que para molhado Mas sabe Você sentia assim Um pouco úmido ainda E ai eu não passei o secador Mas enfim Ai O Everton deixou o ar condicionado No 16 Ai eu acordo No meio da noite Sabe O quarto gelado Eu me tremendo de frio Que nem a cobertinha Que eu estava dormindo Resolveu o frio Daí eu acordei Daí eu acordei E fui desliguei o ar Mas só que ai Quando foi de manhã Gente Eu acordei daquela toque Assim ó Que eu falei Ih Me fudim É gripe na certa Já sabia Mas enfim Já é o melhor Ai eu não estou Entrando muito Para gravar aqui Porque vocês estão vendo É a minha situação Não tem como gente Não tem como gente É de junho É furacão Manda tudo Eu pedi desculpa Gente eu estou Gente eu estou Explicando para o Everton Da Trita e do Neymar Da Trita e do Neymar E da Luana E da Luana Piovani Rapaz eu fico Eu fico Tá revoltado Eu fico Lado da Luana Chovani É? Chovani Luana Piovani Chovani Eu fico Lado dela Ele até levantou Vai Se solta Vai Rapaz Já é um filtro Puta Um cara Deixe Um filtro Puta Me encobar Aí houve um papai Puta pai Tu baixinho Agora pega uma taxa Não amor Ele está A favor lá Para poder privatizar Um pedaço De uma praia Esse filheiro Filho de queiga Esse aí é um Filho de queiga Aí copar uma taxa Para os trabalhadores É Tem que pagar Eu vou pagar Filho de queiga Eu vou pagar Eu vou pagar E eu vou Querer ir para essa praia Eu vou Mas quem vai pagar Eu vou Vem uma Vai lá Eu vou colocar as tech Não pode se deixar Vai lá Colocar as tech Não pode Não pode Não pode Colocar as tech Apagar de foda Aí ele pode Cai Vai Vai ser Vai ser Fala Eu estou Ajeitando Olha Pega a visão Isso aí é uma pistura Do meu sangue Com a bala paia A pabra Que é pública A mania Tem cara de cima A mania A mania Isso aí é uma pistura Com a bala taxa Com a bala taxa Isso aí é um ovo Ainda vai ser aprovado Uma ideia O povo é para se foder Pagar uma taxa Aí você se encontra Cara vai poupar Pagar no sangue Da fora a bebida Não vai consumir lá Aí Aí É muito Não vai investir Não vai ter investido Lá no ar Fuminão Mas ele tomara Papelo Mãe todo mundo Menino Tô tudo já Tô tudo já E tá show Já Pagar vantagem Já Me fodeu Já Deixar Tá pior Paneiro Vai ser saco Paneiro Ai ai Mas ele saiu agora E eu vou ter que Levantar da cama E fazer o arroz E fazer o arroz E vou buscar a mistura Pra gente poder almoçar E vou fazer o arrozinho Que é o arrozinho Gente Eu não sou muito fã De comer fora não De gostar mais da comida Caseira mesmo Ai deixa eu abrir aqui Porque tá fazendo solzinho Agora Tá fazendo bom Tá fazendo bom É isso gente Ai não acredito Ai não acredito Oh meu Deus Oh meu Deus Mas ele fez Meu café da manhã Porém Meu café da manhã Porém Gente A bagunça A bagunça disso aqui A bagunça disso aqui Ó Nós tá com Nós tá com Tá É gente Desse jeito Desse jeito Espirrando Vai fazer o que Né Fazer tu Fazer o que Né Fazer o que Tem tu vai tu Né Tem tu vai tu Né Babado 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 Vai fazer o que Abazo Um Abrado Galinha Porque ele é igual a mim, se a gente passa do horário de almoçar, a gente é igual de almoçar meio dia, meio de meio, no máximo, no seu estourão. Se a gente passa do horário de almoçar, aí já me dá aquela tremedeira. E ele é a mesma coisa. Tudo é questão mesmo de costume, né, gente? Vamos dar essa louça aqui rapidão. E fazer uma vez. E eu tô separando aqui, gente, uns vídeos do Emerson no YouTube, do YouTube deles, os vídeos antigos que vocês já estão acostumados, né? Então eu de vez em quando posto alguns aí. Mas tem tempo que eu não posto mais. E eu vou comentar que eu tô... não tô podendo gravar muito. E vou postar esses vídeos pra vocês, gente. Porque eu sou obrigada a assistir esses vídeos sozinha e não compartilhar com vocês. É sério. O Everton odeia, odeia. Eu morro de vergonha. Mas... Mas... Eu vou botar pra vocês. Tinha uma seguidora... Tinha uma seguidora... Que ela falou assim, lojando. Vocês não precisam comprar tudo isso. Só vocês dois. Fazer uma compra grande dessa. Mas olha só. Tudo que a gente já comprou. Tudo que a gente já comprou. Ai, gente. Deixa eu ver o que é mais aqui. Deixa eu abrir aqui a geladeira. Deixa eu abrir aqui a geladeira. A geladeira é dois secos pra poder abrir. É dois secos pra poder abrir. Calma aí. Deixa eu mexer. Deixa eu mexer. Ela tá frisca. Ó. Fisca. Ó. Já tá quase pronto aí, ó, gente. Já tomei dia e quinze. Olha aqui, ó. Já morrei de fome. Morrei de fome. Olha a geladeira, gente. Do jeito que já tá. Do jeito que já tá. Sempre que a gente fez aquelas compras. Vocês acompanharam. Olha, ó. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Nada, nada. Porque a badana aqui. As verduras também já tá. A badana aqui. Eu mexi um beijo pro dia. É. Um beijo pro dia. É. Tá com inveja de mim. Tá sim. Tu tá querendo ser eu. Tá com inveja de mim. Vai cuidar da tua vida. Aqui da minha. Tu doeu. Tá com inveja de mim. Tá sim. Tu tá querendo ser eu. Eu não sei vocês, mas eu já estou morrendo de saudade dele. Do nosso repórter. Ergatão Soares. E vamos para ele nos estúdios. Para saber como que anda a ansiedade. Do nosso participação. Vota cai. Gota cai. Aplausos Eu ainda vou postando pra vocês Everton, meu filho Que que é isso? O Everton sendo o Everton Rapaz Até gravando com o Lucas Tu dava trabalho o Everton Duas horas Pra poder começar a falar Tem que sempre dar o ok Pra você começar a falar Rapaz Rapaz Você é babado, hein Não, gente Deixa eu continuar apostando aqui O menino bonito Tu que dói, peraí Tu que dói, peraí O cheio é que dói O cheio é que dói O cheio é que eu tô agora, hein O cara é que dói O que eu tô agora, né Você tá com a televisão Com a televisão Só vai ficar aí, né Deixa eu ir Vou tentar cantar Eu vou tentar cantar, né? Você tá como? Eu tô nervoso pra caramba O que eu tinha me deixado nervoso Você tá nervoso? Você não cantou nada? Você cantou uma culpa ali? Você cantou pra fora? Você cantou arquiteto também tudo? Você arquiteto é cantor também agora, né? Eu vou tentar Vou tentar ser cantor também Você vai muito cantor também, é? Vou tentar, eu não canto porra nenhuma Mas eu vou cantar lá pela conversão É assim não rapaz, foi ou não? Não, eu canto só no chuveiro Só no chuveiro aqui e aqui Ué amor, você tá lavando a bunda Porque acabou o papel diênico Já se cagou já o que? A terceira ou a quarta vez hoje? E aí você tá lavando a bunda amor Vai comprar um papel diênico Papel diênico Rapaz 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 Ô gente, era pra gente ter ido no mercado hoje Mas eu não acordei muito bem Mas eu não acordei muito bem E aí... E aí... E por que você tá lavando a bunda, Everton? Mas de fato, só tem esse aqui, ó Eu pensei que tivesse até acabado Esse bicho eu comprei Você comprou? E você tava falando pra mim hoje que eu não tinha Comprado peste Comprado peste Eita menino Tira doendo ponto, minha filha Ai, gente Eu não dou conta desse Everton não, viu Nem doente Esse meio dá um sossego Eu não aguento 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 Ai, ai Ai, ai Eu não aguento Você me parou Eu paro Eu paro Eu paro É o que? É o que? É o que? Eu paro É o que? É o que? Eu paro Eu paro Eu paro Quero só ver mesmo Quero só ver Ó, a barriguinha já aumentou de novo A barriguinha já aumentou de novo Eita, a barriguinha aumentou Ai, não vou nem falar que a minha também Ai, tudo bem Ai, tudo bem Ai, Deus Ai, Deus Luke Seu pai é babado, Luke Seu pai é babado, Luke Ai, ai É o que? É o que? É o que? Queima Sonha, que é paro pra toda hora, minha filha É o que? 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 Ai, gente, o Luke, ó Ó, o Luke já quer que o Everton leve ele pra rua, gente Quando ele tá apertado, ele já vai, olha Já fica se encarando o Everton O Everton É o que? 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 Preste muita atenção Preste muita atenção É menino ou menina? É menino ou menina? É menino ou menina? Então Vai lá, baby Olha lá, Bêbiii Te liga minha gente Peste muita atenção Te liga na ideia Menino né ... Notou La ideia Se você vai se amar MOUTIA da cabeça Desce desce envagado Tek отличado Te liga na ideia Cê vai ver demais Suja este mundo Aqui penga papai Vai lá, baby É menino e louca Ou menino ou menina Oak Pai, o caneta azul deu de 10 a 0 em você, viu? Não, mas não tô falando de divulgação, tô falando... Eu tô falando em cantar mesmo, rapaz... Não, meu filho, lança outra não, pelo amor de Deus. Não, cara, eu pinto, tira aí, velho, tira aí, velho, tira aí... O Pinto, gente, foi aquele... Pera aí, pera aí, eu vou postar outra do Pinto, calma aí... Tira aí, velho, tira aí, pera aí... Tem outra, pera aí, vou postar... Tira aí, velho, tira aí... Ele gritando, ui ui ui, as meninas de plantão, o pai do céu, eu não aguento ser Everton, é muito pai Olha como ele está um gato, ui 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 ui, amostrado Você está um gato, um gato, trabalhei para as coxinhas, trabalhei para as coxas Estou aqui gente, só esperando o carro chegar e começou a chuva Meu motorista ele veio, meu motorista, meu motorista espetacular, vieram no seu lado É, é sobre isso Então gente, eu vim aqui na boneca do Brasil, a boneca que eu não conhecia ainda Vou botar aqui um pouquinho para vocês, tá gente? Achei lindo, senti um toque imenso Cadê um peço esse? Olha um peço de cena Gente, eu sou assim né, se não for para sair do lugar quando eu volto, se não for para sair fechando Olha aqui ó, nós nem sai daqui né boy? Não, pelo boyzinho a gente já estava em casa há muito tempo né, fiquei segurando Gostei muito gente, vou vir aqui agora várias vezes, porque é muito, muito legal, gostei Sem contar que é bonitinho né, mimonzinho aqui, as bebidas, delícia gente O cu 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 recheado daqui, ó, tô indo embora aqui ó, com o bucho cheio É boabado, não lembra? É ué Tomou um drinkzinho, achei que eu até melhorei a gente da gripe Achei que eu até melhorei a gente da gripe, só que não Eita menino, se empolga não, se empolga não, se empolga não, tira meu cordão, tira meu dente, tira maquiagem por mim, toma banho por mim, toma banho por mim, toma banho por mim, ai gente a parte de quando sai é isso, olha o lookinho, olha o lookinho, é isso aí, só quer passear, só quer passear Ainda tem ter uma bante na maquiagem, olha o lookinho, olha o lookinho Olha o lookinho mernedo, olha o lookinho Olha o lookinho, é velho, é velho O picho vai peidar o ar, sai daqui Avê Maria Avê Maria